Permito-me cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Pedro Cunha, e que na sua pessoa cumprime os mais elementos que acompanham ao Assembleia Municipal. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Câmara, as Sras. e Srs. Vereadores aqui presentes, o Sr. Presidente da União de Freguesias da nossa cidade, restantes autárquicas, a Sra. Diretora Regional da Cultura do Norte, a Dra. Laura Castro, a Sra. Diretora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Aperete, a Dra. Rosário Machado, assim como cumprimento toda a equipe técnica do município, o Sr. Presidente do Grupo de Amigos da Biblioteca, o Dr. Amir Abreu, representantes das demais entidades aqui presentes, e que são muitas, e eu agradeço a vossa presença, um cumprimento muito especial aos familiares do Professor António Cardoso, senhoras e senhores convidados, comunicação social, caras e caros amigos. Umas várias notas, e eu não vou deixar de registrar, porque não me queria esquecer, serei muito breve, mas esta exposição surge como parte de um tributo ao Professor António Cardoso, a que a Câmara e a Comunidade Aberantina estão vinculados, não só pela determinante ligação que o Professor teve ao Museu Municipal desde a sua fundação, mas também pelo papel do reconhecimento e valorização do nome e da obra de Amadeu de Sousa Cardoso em Portugal e no mundo. E foi-lhe muito antes do tempo em que Amadeu passou a ser um nome de referência, o que nos diz muito da importância e do contributo que António Cardoso, de António Cardoso para a afirmação e consolidação do nome de Amadeu Sousa Cardoso, como a referência internacional do modernismo. Por tudo isto, a cultura e a cidadania de Amarante tem a marca do Professor António Cardoso e o seu legado, muito particularmente nesta instituição que é o Museu Municipal Amadeu Sousa Cardoso, e ficará para sempre registado na história de Portugal. Realizar no dia 25 de Abril esta primeira homenagem é também uma forma de honrar Abril e de fazer justiça ao espírito livre do nosso homenageado. Cumpre-me agradecer à família toda a colaboração que tornou possível a esta exposição, bem como à Dra. Lara Castro, que aceitou escrever o texto patente nesta sala e está aqui hoje connosco. Permitam-me introduzir uma nota pessoal para publicamente exprimir a minha grande admiração por uma pessoa encantadora, uma personagem inspiradora, uma referência e um amigo. E termino reiterando a extrema importância e a reivindicação do trabalho do Professor António Cardoso, assim como, em nome de toda a nossa comunidade, registro a enorme e eterna gratidão de Amarante, da sua Amarante, para com um homem que não esqueceremos. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara, muito obrigada pelo convite por estar aqui. Gostava de cumprimentar todos os autárquicos, os membros da variação, da Assembleia Municipal, o Sr. Anterior Presidente da Câmara Municipal, que encontrei neste museu muitas vezes, a diretora da Faculdade de Belas Artes, que trouxe comigo, a família, os filhos, que eu conheço também já há muitos anos, a Susana e o Eduardo. E cumprimentar todos. Estou aqui com o maior gosto e, finalmente, uma palavra de agradecimento pela simpatia da Dra. Rosário Machado, que me ter pedido que escrevesse uma pequena frase para colocar-me à exposição. Naturalmente, com muito prazer. De facto, eu tive a oportunidade de ler a nota de imprensa que a Câmara Municipal de Amarante emitiu sobre esta exposição e a nota de imprensa está completíssima. Tem um conjunto de referências importantes que nos mostram como o professor António Cardoso nasceu aqui e, tendo saído daqui, nunca saiu de cá verdadeiramente, não é? Ele gostava de voltar cá e foi sempre uma personagem importante para a dinamização deste museu. Amarante tem um museu particularíssimo em termos dos museus municipais que existem no país. Tem uma coleção extraordinária, tem esta figura de referência extraordinária que é Amadeu de Sousa Cardoso, António Carneiro também e depois tem uma coleção que se foi estendendo ao longo do tempo e que tem a ver com a generosidade do professor António Cardoso e a generosidade dos artistas que ele mobilizava para doarem peças a este museu. De forma que eu penso que é um museu que foi construído a sua reflexão de uma forma singular e que é uma presença extraordinária no contexto da arte portuguesa e dos museus da museologia da arte moderna e contemporânea em Portugal. Portanto, eu penso que Amarante se deve orgulhar disso. Quando estávamos a subir aqui eu tive a oportunidade de ouvir. Eu sei que Amarante tem projetos culturais que passam sempre por este museu, portanto ficaremos todos a aguardar que eles aconteçam e o senhor presidente está empenhado em fazê-los, em concretizá-los e isso é muito bom. Sobre o professor António Cardoso, foi um dos meus professores, um professor que eu tive nos quatro anos de curso, eu tive-o durante três anos, mantive depois ao longo do tempo uma grande amizade, trabalhei com ele várias vezes, lembro-me de muitas sessões de trabalho na Casa de Gaia, depois ele também me envolveu no prémio Amadeu de Sousa Cardoso que a Câmara lançou durante vários anos e tive a oportunidade de fazer parte do júri. Sei do entusiasmo que era para ele a vida cultural da cidade de Amarante, portanto é extraordinário que neste dia tão importante, o dia da liberdade e da democracia em Portugal, neste dia tão simbólico que também seja o dia para se abrir esta exposição de trabalhos dele, as obras que doou ao museu e que nos mostram também, Amarante cá está presente, mas não só, muitas cidades, é uma obra que se foi fazendo, a obra que ele foi produzindo muito associada às viagens que fazia e que os filhos muitas vezes acompanharam e a família e é interessante que este pequeno núcleo de António Cardoso que passa a ficar, ou que já cá estava, no Museu Municipal, mas que é hoje mostrado na sua totalidade, percorra também alguns marcos desse percurso, que é um percurso que ele começou por ter nos anos 50 e 60 e parecia que ia ter um trajeto artístico de grande visibilidade, chegou a ter, o período em que esteve na faculdade foi um período em que a sua produção teve menos visibilidade, mas ele nunca a abandonou e quando se reformou nós voltamos a ver que a arte sempre tinha tido um papel importante para ele. Recentemente a Universidade do Porto, através da Faculdade de Letras, fez uma pequena homenagem ao professor António Cardoso, Amarante prestaria hoje este tributo com a abertura desta exposição e a Fundação Marques da Silva, cuja existência na verdade se deve ao professor António Cardoso, é uma fundação pertencente à Universidade do Porto e um instituto, melhor, é o Instituto de Fundação Marques da Silva e também lhe prestará daqui a alguns dias uma homenagem e é muito bom ver que não esquecemos o professor António Cardoso e na verdade ele continua entre nós porque quem queria, vinha-me a lembrar de um livro muito bonito de um arquiteto e urbanista brasileiro que diz, quem cria nasce todo dia, o título do livro é este e é verdade e não só nasce como permanece, porque a obra permanece e ficará sempre cá e a ação dele de alguma maneira também, aquilo que a Câmara fará em ciclos novos de atividade cultural, porque também a atividade cultural precisa dessa renovação, é uma forma também de lhe dar continuidade, portanto é muito bom, muito obrigada a todos. Eu agora convidava-vos então a ver aí a eixos a ser, há alguma questão que a doutora é uma coisa que não sabe, é uma coisa que vai fazer coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.